Olá, bem-vindo! Hoje você vai conhecer o Pato do Mato. Ele também é conhecido por Pato Selva, Pato Criolo, Pato Selvagem e Pato Bravo. O Pato do Mato é nativo do Brasil e vive desde o México até a Argentina. Ele mede cerca de 85 centímetros de comprimento e tem envergadura de 120 centímetros. O macho chega a pesar 2,2 kg e a fêmea cerca de 1 kg. Essa espécie alimenta-se de raízes, sementes e folhas de plantas aquáticas. Também come anfíbios e répteis, insetos, pequenos mamíferos e peixes. O Pato do Mato pode voar, pousar no chão, em árvores, troncos e na água. Essa espécie possui unhas afiadas, são usadas para empoleirar e como armas. O Pato do Mato vive em grupos pequenos, é uma espécie diurna. O principal predador da espécie são as sucuris, é uma ave migratória. Entre outubro e março, ocorre o período reprodutivo dessa espécie. Os machos atraem as fêmeas usando sua plumagem ou penas coloridas. Os seus filhotes saem do ninho logo após nascer e seguem a pata. É encontrado em todo o Brasil, em menor número no leste e sul do país. Estado de conservação pouco preocupante. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal.